O seu carro merece ser bem cuidado e para isso, conte com os serviços da Ducato Centro Automotivo. Trabalha com toda a linha de geometria, balanceamento, scanner computadorizado, regeneração de filtro de partículas linha diesel, câmbio manual, câmbio robotizado e automático, motor linha diesel leve, veículos nacionais e importados, suspensão e freios. Dispomos ainda de aula sobre mecânica. Venha fazer parte da família Ducato Centro Automotivo, em Xancherê.